Rebento a reação imediata a cada sensação de abatimento Rebento o coração dizendo bata a cada bofetão de sofrimento Rebento esse trovão dentro da mata e a imensidão do som, e a imensidão do som, e a imensidão do som desse momento Alô gente, aqui é o cantor e compositor Edinho Vilas Boas Eu tô passando aqui pra dizer que eu apoio o coletivo Rebento Médicas e médicos defendendo o que o governo federal não está defendendo Nem valorizando a ética, a ciência e o SUS Tamo junto, coletivo Rebento, forte abraço